Teve outro crime contra a vida na madrugada de sábado, dessa vez na zona rural de Pedra Bonita. Breno Pereira Acasso, de 22 anos, a mesma idade do outro, agora que é o que o Miguel contou na reportagem, esse de 22 anos também foi morto depois de ter esfaqueado no peito. Seis pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas suspeitas de participação no crime. Deixa eu chamar o Miguel Brás para contar isso. Eu vi ali na foto, Miguel, que tem pistola, tem uma arma longa. Você que vai me dizer o que isso tem a ver com esse caso. Boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você e para todos de casa que acompanham o Balanço Geral. Olha só, de acordo com a polícia militar, este crime foi registrado na localidade conhecida como Córrego Pedra Branca. Como foi dito, Breno recebeu um golpe de faca no peito. As equipes compareceram ao local do assassinato e começaram os trabalhos de investigação. E olha só, durante as diligências, a polícia foi informada de que um homem de 41 anos, suspeito de participação no crime, deu entrada no hospital de Matipó com fratura na perna e escoriações no corpo. A informação é de que o homem havia sido agredido por outras quatro pessoas. Essa agressão, né? Essas pessoas teriam utilizado um pedaço de madeira. Então, a polícia foi até a unidade hospitalar, ouviu a versão do homem e deu voz de prisão para ele. Escoltado, ele foi encaminhado para um hospital na cidade de Manhuaçu. Ainda durante os trabalhos, a PM prendeu mais quatro pessoas e apreendeu um adolescente por ato infracional. Dentre essas pessoas, né? Ela é suspeita de ter ajudado essa pessoa que estava na unidade hospitalar. E olha só, ainda foram recolhidas duas armas de fogo e nove munições, sendo oito de calibre 32 e uma de calibre 22. Porém, a polícia informou que esses materiais recolhidos não foram utilizados no assassinato. Todos os envolvidos e os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil na cidade de Manhuaçu. E, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, a motivação do crime seria porque o suspeito e a vítima teriam um relacionamento com a mesma mulher. Nico? É. Aí deu zebra, né? Aí deu problema, né? É a suspeita, né? É a suspeita. O Miguel fica ali, cheio de dedo. Teria, ficaria, estaria, falaria. É porque o jornalismo fica colocando esse traquejo aí no repórter, porque a gente não pode assumir nada, né? É o boletim de ocorrência que define o que foi e o que não foi. O Miguel tá certinho. Então ele tá dizendo que teria, supostamente, eles estariam envolvidos com a mesma pessoa. E aí, como é que resolveu isso? Na base da faca. Um morto de um lado e um homicida do outro. Duas famílias sofrendo no mesmo episódio. É a realidade nossa cotidiana aqui, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, Miguel Braz. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui. É, quem tá falando pra eu segurar o pé na segunda-feira ali é o nosso amigo Rogério, viu, Jairão? Ele falou, é, Nico, segura o pé aí, porque segunda-feira é pesado pra você ir no balanço. É o shake Rogério. Vai vendo aí, Rogério. Vai vendo aí como é que funciona. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.